Então por que que a gente não acampa? Só eu vou ser um violão No meio do nada pensando em tudo Faz uma fogueira e aquece o coração Então por que que a gente não acampa? Só eu vou ser um violão Não sei se você é um quadro lindo na moldura linda Mas quando te olho eu tenho a mesma sensação A noite vai cair, não vou dormir A lua sorri por ter companhia Eu tô com essa mesma mania de associar perfeição a você Tô há duas horas sem te ver Já tô te imaginando em 3D De frente e de costa deitada Minha memória fotográfica só da você Deixa a vida te levar Vai que ela te leva pra onde eu vou também E a gente se tromba Fala que é destino ou coisa de Deus, amém E o que vem após Desfazer os nós que existem entre nós Então por que que a gente não acampa? Só eu vou ser um violão No meio do nada pensando em tudo Faz uma fogueira e aquece o coração Então por que que a gente não acampa? Só eu vou ser um violão Não sei se você é um quadro lindo na moldura linda Mas quando te olho eu tenho a mesma sensação Deixa a vida te levar Vai que ela te leva pra onde eu vou também E a gente se tromba Fala que é destino ou coisa de Deus, amém E o que vem após Desfazer os nós que existem entre nós Então por que que a gente não acampa? Só eu vou ser um violão No meio do nada pensando em tudo Faz uma fogueira e aquece o coração Então por que que a gente não acampa? Só eu vou ser um violão Não sei se você é um quadro lindo na moldura linda Mas quando te olho eu tenho a mesma sensação Então por que que a gente não acampa? Então por que que a gente não acampa? Só eu vou ser um violão Não sei se você é um quadro lindo na moldura linda Mas quando te olho eu tenho a mesma sensação Não sei se você é um quadro lindo na moldura linda Mas quando te olho eu tenho a mesma sensação